O rap é só homem, cara. Você pode contar as mulheres que estão ali, que persistem mesmo em fazer a arte. Meu nome é Bernarda, eu sou mais conhecida como Beck B, tenho 19 anos. Eu sou de Bonito, Mato Grosso do Sul, mas atualmente eu moro aqui em Campo Grande. Me chamo Ana Carolina Barbosa Antunes, nome artístico Ana Carolina Marques, vulgo 9, que vem aí antes de eu nascer, por incrível que pareça, já tem esse apelido. E tenho 17 anos, atualmente trabalho, estudo também. Então, quando eu comecei, na verdade eu não comecei no meio do rap, né? Eu comecei, antigamente eu escrevia, tipo, músicas normais. Eu escrevia sertanejo, escrevi pop também, reggae também, bastante. Então daí, tipo assim, conforme o decorrer dos anos, quando eu comecei a escrever eu tinha uns 9 anos de idade. Foi quando eu comecei a entrar, vamos dizer assim, no mundo da rua, quando a rua começou a me abraçar. Que eu conheci o movimento, né? Underground, conheci o rap, conheci a galera que fazia rima, batalhava e criava de um jeito diferente. E eu acabei gostando e acabei me envolvendo no meio e acabei abandonando as minhas letras. Que eu tinha começado e comecei a buscar a minha própria identidade. Que daí, no caso, foi começar a fazer rima, começar a colar com todo mundo e trazer o movimento pra minha vida. Então, a partir dos 9... Eu comecei nessa cena do rap, mais ou menos, no finalzinho de 2013 pro 2014. Quando eu comecei com a influência de amigos, comecei a sair, comecei a querer saber o rolê que tinha na cidade. Até porque eu sou nova, mas é aquele momento que eu quero sair de casa, eu quero, sei lá, minha mãe trabalha, eu quero andar à toa, não tem nada pra fazer, eu quero sair. E aí foi quando eu conheci a batalha da rádio, que era na época das mais famosas. E eu conheci por ali, na época, era só a plateia mesmo, assistia, achava o máximo. E tinha meus amigos que já faziam freestyle. E aí eu ia ver freestyle pra eles, na casa deles, ou na rua mesmo, na praça. E eu ficava, fala, manda um salve pra mim, fala que eu tô aqui. Tipo, ah, eu tô aqui. E aí isso foi... Aí teve um dia que eu falei assim, cara, eu quero fazer também. As influências no começo, como todo mundo, né, Sabotage, Racionais, Facção Central, 509E. Ixi, mais uma pá de galera mesmo, das antigas que eu escutava, RZO, com os caras. E daí foi a partir daí que eu fui gostando. O Sabotage foi a minha base de inspiração pra querer escrever. Ele abriu a minha mente pra uma realidade totalmente diferente daquilo que eu já tinha visto. Então daí ele me deu muita mais força de vontade pra querer fazer o rap por mim mesmo, só que do meu jeito, né, com as minhas palavras. Tem muita pessoa que tem vergonha de fazer, as mulheres principalmente. Eu, a primeira vez que eu peguei no microfone lá, eu preparei cinco músicas pra cantar. De tanto nervosismo, eu só lembrei uma. Eu tive que cantar uma e ir embora de um evento lotado, porque foi a minha primeira vez e eu tava assim, em choque. Então, tipo, a vergonha meio que toma. E agora tá todo mundo se libertando, todo mundo vendo como que tá acontecendo a cena e tá querendo participar. Quando eu comecei a ter coragem mesmo, já foi no ano passado. Então eu sou bem nova nesse movimento, mas assim, eu sou aquela pessoa que deu a cara. E aí fui na Batalha da Orla, que foi a minha primeira batalha, assim. E foi bem engraçado, assim, como é que foi o crescimento. Porque na primeira eu perdi, assim, logicamente, foi com um MC muito bom, aqui de Campo Grande, o Caruso, na época, batalhava muito bem. E aí eu comecei a batalhar com ele e tal, eu apanhei dele, como a gente fala. E aí eu falei, cara, não, pera, eu tenho que aprender. Então eu comecei a escutar batalha, batalha do tanque, batalha do museu. E comecei a falar, cara, como é que isso funciona? O que eu tenho que falar pra dar impactação? E aí, beleza, aí eu comecei a ir. E logo assim, na segunda batalha, eu já passei pra segunda fase. Aí eu falei, nossa, que legal, eu consegui passar. Beleza. Aí na terceira, eu já fui, assim, pra uma semi. Falei, nossa, legal. Tô conseguindo, todo mundo vendo a minha evolução. E aí o melhor não é o talento, é o reconhecimento. Então chegava a gente e falava assim, cara, você tá muito boa, você começou ontem, já tá nessa evolução, continua. Não me engano, no dia 12 de dezembro, teve a batalha da Orla, que foi organizada, do jeito que sempre foi. Só que a gente, como teve a atração aqui do grupo da Isa, né, que é o Rap Blue Size, e antes, um dia antes, a gente tinha feito um freestyle já, já tinha entendido qual que era o propósito. E foi quando eu decidi escrever música, assim, tipo, falei, cara, vou escrever música, vou entender o que tá acontecendo, e vou colocar a minha vida à tona. E a gente chegou na batalha, cheguei na final com ela, fiquei no segundo lugar, e na hora nem eu acreditei. Falei, cara, eu não acredito que eu consegui, né, tipo, ainda com a mulher. E aí foi como eu expliquei, teve toda uma revolta, porque como que ela conseguiu, não foi verdade, isso aí é mentira, ela conseguiu porque tinha maior público, era mulher. Ai, não sei o que, e é porque ganhou, porque é alguém de fora, e tal. E a gente aguentou isso numa boa, levando numa boa. Na verdade, eu não vejo barreiras como dificuldade, eu vejo como um aprendizado. Antigamente, eu ficava, assim, me questionando, ai, por que que as pessoas me tratam diferente só porque eu faço um rap, só porque eu me visto assim, só porque eu tenho tatuagem. Hoje em dia, eu fico pensando, falo, cara, eu sou mulher, cara, eu também tenho meu valor como mulher, só que eu quero fazer rap, entendeu? Eu comecei a me envolver no meio deles, eu comecei a me envolver desse jeito, do jeito que eles me ensinaram a fazer, do jeito que os mano deveria fazer. Então, eu posso ser mulher, mas a atitude é totalmente de um homem, se você for parar pra pensar no meio do rap. Porque o rap é só homem, cara, você pode contar as mulheres que estão ali, que persistem mesmo em fazer a arte do rap. Então, eu sempre quis fazer, então, não interessa, eu sou mulher, eu vou fazer isso daí, eu nasci pra fazer isso e é assim que eu vou continuar. Mulher no rap, e hoje tá sendo muito importante. E que muitos anos atrás, a mulher no rap, a mulher no grafite, era uma coisa assim que os homens olhavam e falavam assim, gente, que legal, vamos apoiar, vamos crescer, porque é isso aí que a gente tem que ter. Hoje em Campo Grande, se a gente for nomear mesmo as MCs que já batalharam, a gente tem. Eu, aí tem a Fetamina, a Valente, a Tatá e a Bec, se eu não me engano. Então, são cinco. Em atividade, que é a batalha de sangue, tem eu. Então, assim, em atividade, que tá todas as batalhas ali, batalha em todas, sou eu. Cara, Campo Grande tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que estão na cena. Só uma representando? Só uma levando fardo? Então, quando a mulher se destaca, ela é muito mais martelada. Ela é aquela, você aprendeu com quem? Quem que é a sua referência? Tá, você aprendeu porque fulano te ensinou. Ou porque você quer fazer base com alguém. Infelizmente, isso acontece. Então, assim, eu falo que quando eu quero alguma coisa, eu não fico perguntando, você fala, será que ele vai gostar se eu fizer? Ou alguém vai gostar? Não, até porque, assim, as pessoas que me apoiam, já me explicaram. E eu já vivi isso, eu sei que na vida da gente, nunca ninguém vai te apoiar 100%. Se a gente não fizer, ninguém vai querer fazer por nós. Então, tudo fala isso, mulher no topo sim, vai ter que aceitar a gente em cima. E hoje, as músicas que a gente escuta, a rap é Blue Size, a Liv é Cruz. A Cruz, ela deixa bem claro que a gente pode, que se não for a gente, ninguém vai fazer. Porque se você escutar aí um monte de rap, se não for o Song Love, que é você ali tentando conquistar uma garota, você não vai escutar um rap falando sobre a mulher. Ou é mulher num modo pejorativo, falando mal dela, falando defeitos dela, e nem nunca um falando quanto a mulher é legal, quanto que ela é foda, quanto que ela consegue se destacar. E a gente tem a sensualidade, então, querendo ou não, a gente consegue, às vezes, se transformar numa música, numa dança, usar essa arte manha da sensualidade. O homem não tem essa. Eu acho que acaba por isso a gente tendo bastante conflito. Porque, às vezes, a gente pode cantar um rap que seja agressivo, mas com o sarcasmo da sedução e tal. Que isso eu acho que a Livra deixa bem clara as suas músicas, os seus movimentos. Que, pra mim, ela é uma deusa, né? Eu tenho que deixar ela uma deusa. A rainha é a nossa de Nadir, né? Que já chegou ali quebrando e mostrando que rap é pra mulher sim. E elas que hoje vêm sensualizando, rindo da cara de quem quer oprimir. Mas a batalha é de sangue, então, vou rimar. Pode passar, acho que vou deixar uma mina gorda de mim ganhar. Falou que eu sou gorda, mano. Você é um magrelo que não tem nada pra comer, então. Vou te falar, você não cola no meu flow. Você tá ligado que você não representa o rap. Tanto que é um tapa nele e na cara você levou. Não vem falar comigo que nessa você apanhou. Você tá ligado comigo, você rima com a mãe. Você vai ficar escraçalhado. Eu, como mulher, acho que o rap é muito abrangente. Não tem como você comparar uma letra com a outra. Porque cada um é um estilo e um jeito diferente de ser e de se expressar. E o rap é isso. Ele abraça a sua ideologia, o seu caráter, o seu perfil. Ele agrega tudo. Então, você que tem que fazer o meio daquilo passar como uma boa mensagem. Entendeu? Então, não vai ser a minha letra ou a letra de tal pessoa que vai fazer isso. Não. Vai ser a própria atitude dela dentro e fora do rap também. Todo lugar que eu vou, eu tenho inspiração. Então, em qualquer momento, eu vou sentar e vou pegar a caneta e você falar. Bê, eu preciso que você escreva uma música aqui pra mim. Eu vou sentar e vou escrever. Eu sou uma pessoa de criar. Eu não gosto de estar parada. Eu sempre tô escrevendo. Eu sempre tô lendo. Eu sempre tô inovando. Eu sempre tô buscando compor. E compor pra mim é fácil. É como escrever um texto. Normal. Todas as letras são assim. Antes, eu escrevi uma música por semana. Aí, eu comecei. Aí, eu parei um pouco. Eu falei. Não. Onde que eu vou enfiar um monte de papel, gente? Antes de eu lançar CD, eu já tinha 30 letras de música. E eu falei. Onde que eu vou colocar essas letras? E eu sei todas elas de cabeça. E ainda tenho que criar mais outras músicas. Aí, eu peguei e falei. Meu Deus, gente. Eu acho que eu devo ter umas... Eu tenho poucas gravadas. É porque, assim. O rap. Ele é lindo. É maravilhoso. Só que eu ainda não ganho dinheiro com o rap. Então, assim, quando eu consigo ter um dinheiro, assim, alguma coisa, eu vou e pago em estúdio. Eu tenho os brothers também que fortalece. Então, eu tenho algumas músicas só gravadas. Outras, eu tenho só a letra e só sei de cabeça, entendeu? Mas eu acho que, assim, gravada, eu devo ter umas 15 músicas, 20 músicas, mais ou menos, gravadas. E o resto tá tudo no papel pronto pra gravar. Tem letra de 2012. Que a letra é tipo zica mesmo. E até hoje, eu não gravei a letra. A minha primeira música, foram páginas escritas. E veio, assim, espontânea. Tomando banho, pá. E eu tava muito brava com o meu pai, por causa que ele faz umas coisas que só por Deus. E aí eu falei, cara, eu preciso falar pra ele de alguma forma. E eu falei, cara, eu vou fazer uma música, né? Com a minha cabeça. E aí, comecei a cantar. Assim, foi no começo, foi bem agressiva. E depois eu tentei mudar. E fui mudando, fui mudando e acabou que saiu muitas coisas. Assim, a minha avó, quando escutou, a minha avó amou, assim. Ela falou, meu Deus, você tem que mostrar isso pra ele. Então, pressão policial ainda é um tema que a gente nunca vai descartar do meio do rap. Porque eles não aceitam uma realidade totalmente diferente da deles. Chegam lá partindo pro princípio mais negativo da força. Então, se você for parar pra pensar em letra, letra é letra, cara. É só uma ideia que você tá lançando. Acho que o problema mesmo é a gente, entendeu? Eles se sentem incomodados com a gente, se reunindo e fazendo acontecer. Não é isso pra ir lá usar droga de graça ou pra ficar louco lá em tal lugar. A gente tá fazendo isso porque a gente vai levar uma mensagem. Nem todo mundo tá lá pra falar bobeira, entendeu? Sempre alguma ideia. Todo mundo vai defender uma ideologia nas batalhas. Todo mundo, a partir do momento que você tem uma ideologia, você vai defender ela na batalha. Na batalha, no evento, em qualquer lugar que você estiver no seu cotidiano. Então, acho que tem que ter muito mais respeito por parte deles e por nossa parte também. Eu nunca vou querer fazer um rap falando mal de alguma menina que faz rap ou de alguma mulher. Eu vou querer sempre fazer o meu rap falando o que eu sofro na sociedade. Não tem que brigar com o MC. Tem que se aliar e fazer uma música. Falar sobre o que realmente tá precisando. Então, essas coisas que eu acabo que... Estou vendo o que tá acontecendo. A maioria das músicas que estão sendo lançadas estão pra brigar com o outro MC. E não tão... E não tão dando importância pro realmente que o brasileiro quer escutar. Mas em Campo Grande eu tô feliz. Campo Grande... Ontem foi lançada uma música de Meninos da Batalha, mesmo do Danger, com Narcos e MCs. Que foram... Pai de Santo, o nome da música. Que fala um pouquinho sobre isso. A Dandara vem falando sobre a negritude no rap. Ela como mulher rap, pobre. E até porque eu não sou também... Pode considerar aí periféricas e negras e tudo mais. E então, assim, a Dandara, a Bec tá pra lançar um som dela também. E agora com esse nosso convite da Cypher falando sobre o empedoramento feminino, sobre a mulher na cena. Então, tudo tá conspirando. Tão começando a enxergar a gente. Então, aqui em Campo Grande tá ótimo. Já fica de segunda, mas não tento mudar meu rumo. Os versos aqui é mal cabreira e te guia até o túmulo. Mas quem sou eu pra julgar essas almas perdidas? No fundo é sequência. A inspiração que eu tenho sempre é a Marina. Marina é linda, maravilhosa. Sempre acompanho todos os trabalhos dela. Acho ela uma cantora excelente. Eu admiro muito o rap e admiro muito o trabalho que ela faz. Então, ela é de uma... Assim, daqui da cidade, ela... A minha inspiração constante é sempre ela. Assim, agora fora daqui, lógico. Tem um monte de pessoas, um monte de artistas. Infelizmente, a gente tem pouca mulher, né? Então, a maioria, assim, eu tento estar ali atualizando, escutando. E o que a gente tem mais predominância mesmo é o masculino. E a gente acaba escutando. Racionais, criou, sabotagem. Todos esses, até os novos, a nova era, até porque o meu estilo de beat, de escutar assim, são a nova era. Que são os agitados, aquelas, as traps que você pode estar ali agitando, brincando, tipo, bate-cabeça ladrão mesmo. Eu estou produzindo um clipe chamado Terra do Nunca e esse clipe é o seguinte, eu vou estar fazendo uma mistura de teatro nele. Eu vou estar encenando uma personagem que eu criei na minha mente e daí ela vai estar buscando a Terra do Nunca. A gente está fazendo umas gravações na mata, fazendo uma coisa bem naturalzona mesmo. Então, eu vou começar a inovar com os meus trabalhos. Eu não posso contar muito, muito, muito assim, mas o que eu estou fazendo agora vai mostrar realmente o que eu sou. A Becky B de verdade e a Bernarda também. E como eu quero crescer, sempre expandir, levar a mensagem para sair da cidade, viajar, poder fazer shows, conhecer outras pessoas. Então, eu tenho que fazer algo diferente, porque se você não faz nada diferente, ninguém nota. Eu não penso em parar por agora, não penso nem um pouco. Eu acho que agora que está um tempo propício para eu poder crescer, para eu poder me expor mais. E é cada dia um passo melhor, cada dia uma coisa melhor e é assim que eu quero. Meus planejamentos futuros agora é em julho já ir para visitar a Batalha da Dominação, que é em São Paulo, que é uma batalha de mulheres. Eu acho isso muito legal. Conhecer a Lívia Cruz, que eu vou ter essa oportunidade. Para Brasília também, estou indo para Brasília agora em julho, para conhecer a Batalha do Museu, Batalha do Relógio, Batalha da Moeda. Ir para Minas Gerais, conhecer as batalhas. Então, assim, eu quero conhecer as batalhas. Recentemente, eu fui para Dourados. A única mulher também de Campo Grande e de Dourados batalhando. Perdi, perdi, não é uma boa, mas eu estava lá. O negócio não é ganhar, o negócio é você estar lá, você provar que não é hobby, é amor.